E aí, pessoinhas, tudo bom? Eu sou a Luterres e no vídeo de hoje eu vou cantar pra vocês Amém, do MC Bruninho com Elza Rabelo e eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Já vai deixando seu like bem azulzinho e sem enrolação. E mais um Colbert, sim, bora sim. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos E já imaginei a gente Num lugarzinho sob medida Com uma minicópia sua E outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Sim, bora bebê Sim, bora bebê Em mais um Colbert Pode arrumar as malas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama Pra gente dividir a cama E os planos Num jardim de amor Num jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Vem, neném Que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Vem que eu vou te cuidar, neném Valeu E aí, gostou? Eu espero que sim Então não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou E compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso É isso, tamo junto ou não tamo Dois beijos e até o próximo vídeo Tchau, fui Neném, que eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim, você diz Também, que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném